Fala aí pessoal do nosso curso Construindo do Zero, aqui do nosso grupo também, macete para vocês aí, vocês viram o vídeo ali do contrapiso, da capa, a primeira capa ali com o concreto magro e agora o empreiteiro Jorge está aqui, ele está com essa vassoura, ele está criando uma rugosidade, olha só, macete, criando uma rugosidade para que quando você tiver o outro concreto, ele tenha uma aderência maior, certo empreiteiro Jorge? É isso aí, dá uma ponte de aderência na nossa regularização, boa, boa, aí pessoal Aprende aí, aprende com quem sabe aí, olha lá, as taliscas já preparadas para o contrapiso final, mas olha a aderência que você cria aqui, parece, não tem eficiência, mas isso tem muita diferença, faz muita diferença na aderência final ali do contrapiso, já está todo taliscado ali para vocês verem. Tchau, tchau.